Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Higa, sou piloto de Drift e hoje estou aqui, novamente, mais um dia, no Cartódromo de Registro. É isso daí. Finalmente estou no Cartódromo, mais uma vez, mais um dia abençoado. João Vitor está aqui comigo, meu pai está aqui, meu irmão está aqui. E hoje, as rodas do Zetão estão sendo trocadas lá, porque ainda, pra quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste pra você entender. Para esse vídeo e vai lá assistir esse caso você ainda não tenha assistido. Por quê? Eu fiz uma promessa um tempo atrás, que eu ia levar o meu pai pra fazer Drift, tá ligado? Se o vídeo batesse 50 mil likes, eu levaria o meu pai. E o vídeo bateu os 50 mil likes. Então aqui estou para cumprir o meu desafio, certo? Minha promessa? Vou até comendo seu alivetinho. Estou vendo. Alivetinho, tem chocolate, chocolate branco e de morango. Gostoso, hein? E aqui estou. No vídeo anterior, cumpri com esse meu desafio, trouxe o meu pai pra fazer Drift, vocês viram o meu velhinho acelerando, tá ligado? Detonando tudo aqui nas pistas, com a experiência que ele tem, de muitos anos sem praticar. Então é complicado. Ele andou apenas o que vocês viram. Desde a primeira volta, eu estou filmando pra vocês. Vocês viram tudo, mano. Não teve treinozinho antes. Sentou no carro, já gravei. Vocês viram ele rodando, vocês viram ele indo pra grama, hein? Vocês viram tudo, tá ligado? E agora é a hora de eu polir o meu pai. De eu dar uma aula de Drift pra ele, com a experiência que eu adquiri depois de anos praticando. Hoje, pra quem não sabe, eu tenho uma escola de Drift. Eu, mais cedo... Mais cedo não. Ontem, eu vim pra cá pra dar aula de Drift. Então, na minha escolinha de Drift, eu aplico as aulas aqui no cartão de registro. Por isso, estamos aqui. Adoro esse lugar. Tem um traçado maravilhoso, que eu já deixo todo pronto pra poder ensinar os alunos. E só tem um monte de cart lá parado. Não tem toda a caminhada. Os cartes daquele registro, agora, tá tudo parado, não tão fazendo aluguel nem nada. Então, a pista fica pra locação de carro, motard, cart próprio, enfim. E é o seguinte. Como eu disse, depois de anos dando aula, dois anos com a escolinha de Drift, ou três, acho que quase três anos dando aula. E depois de todos os meus títulos, como campeão brasileiro, todas as competições que eu já participei, títulos do Hyperdrive e tudo mais, eu me tornei quem eu sou, piloto de Drift. Aqui tá o Diego. E esse é o... Dieguinho Mirim. Mentira, esse é o João Vitor. E eu... Hoje chegou o dia de eu passar tudo que um dia meu pai me proporcionou, tá ligado? Foi com conhecer o Drift, que foi entrar no mundo do Drift, que foi investir na minha carreira no começo. Mesmo eu não sendo ninguém, ficando lá nos últimos, colocados no começo. Porque é normal. No começo a gente nunca vai ser um melhor. A gente tem que aprender, a gente tem que treinar, a gente tem que evoluir. Depois de tudo isso acontecer, aqui estou pronto para dar aula para o meu pai. Mano, quem diria que o filho iria dar aula para o pai. Mas é isso mesmo. Meu pai já sabe andar, vocês viram. Para quem não viu, vai lá e assiste. Vou reforçar de novo. Já deixa o like aí agora, mano. Faço sim, deixa o celular reto, já deixa o like nesse vídeo. Trocou porque usou o pneu que o pai usou, acabou. Aí colocou duas rodas novas. E vamos lá. Os meninos estão trocando as rodas. Vou sentar no carro com meu pai. Vou passar algumas dicas para ele. Vou colocar para andar no passageiro. Umas dicas básicas. Básicas e bobas. Que é o que eu vejo que ele está errando. Para ele aprimorar e melhorar. Podendo fazer o Drift com mais confiança. E também em outros lugares. Não só nesse traçado que ele andou. Demorou? Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo se iniciando. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui no canal. Se inscreva aí para não perder nenhum. E vamos que vamos. Zetão está ali com roda trocada já. Estou bonito demais com essas rodas. Estou apaixonado ainda. E esse vídeo vai ser top, mano. Vamos ver o véinho evoluindo. Vamos ver. Fica de olho. Agora chegou a hora. Rodas trocadas. Rapito posicionado. Manda um salve aí. Oi, gente. Tudo bom? Oi. Artuzinho está aqui na supervisão. E agora chegou a hora de eu dar umas dicas para o meu pai. Eu já vi ele andando. Então antes da gente começar a fazer Drift. Eu já vou passar algumas dicas para ele. Para ele já começar melhorando. Tá ligado? Vocês já viram. Se não viram o vídeo do meu pai andando. Pela primeira vez e tudo mais. Cometendo todos os erros que ele fez. Vai lá e assiste para vocês entenderem as dicas que eu vou dar agora para ele. É isso aí. Está pronto, Papito? Pronto. Então fechou. Artur. Tem a moral de ir lá na pista lá? Fica ali no miolo ali. Segura na câmera para o pessoal ver o Papito andando. E eu vou aqui dentro com a GoPro falando o que ele tem que fazer. O que ele tem que melhorar e tudo mais. Muito top. Vamos que vamos. Música 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 Atolou o Jato, viu? Música 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 Bateu ruim Caraca Deixei em tudo. Ih, caiu agora. Meu Deus do céu. Música 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 Bateu o carro, velho. Não batei nada. Foi só para o chateiro. Você não foge, velho. Música 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 Não, tá zero. E aí, João Vitor? Que doido, né? Força, cara. Música Força! Tá bom, filma aí, filma aí! Vai, Zati! Surtou! Quebrou uma coisa, cara! Ah é? Faz parte, pô! Vai, João! O cara quebrou um carro lá! O que é isso? Isso é o canister! O para-choque é o canister? Vai, cara, tu fez! O para-choque só tá suave! O para-choque foi umas marquinhas! O que a gente faz com o cães? Arranca ele? Resolveu o problema! Tá resolvido! Tá novo! Então agora tu não vai mais bater! Ih, carai! Deu ruim! Pega, Arthur! Agora eu vou voltar pra lá! E bora segurar! E aí, Zé, tá preparado? Tirar as lama dos pneus, né, cara? Tau que monstro! Tau que ter alongado mais! Tau que ter alongado mais ali! Tau que ter alongado mais ali! Já vai fazer o conto esterce, aí nesse meio tempo... Eu tenho uma bronca desse bagulho de ficar corrigindo, mas é falta de costume, não adianta Mas o que eu estou te falando, nesse meio tempo que tu vai soltar o freio de mão pra dar o motor Já dá uma leve chamadinha pra dentro que aí tu não vai ter esse problema de ficar corrigindo bruscamente É só um 90 graus, tá legal? 90 grauzinho pra dentro já, um besteirinho Que medo de bater a roda ali, tem que tirar bem... Ali, ali, tu tem que, ao invés de ficar corrigindo no volante, corrija no acelerador Ao invés de acelerar mais, eu vejo que tu joga o volante pra dentro, tá ligado? Tipo na primeira curva, por exemplo Ah, deixa eu prestar atenção nisso então Pode perceber, quando você vem de lado aqui, quando chega aqui nos pneus Ao invés de tu acelerar mais, tu fica brigando com o volante, jogando ele mais pra dentro É só enfiar o pé, tudão Esperar cortar Quando a vez pra passar um pouquinho... igual o rápido que tu vai Quando tu vai dar pé É menos pé, tá ligado? Tipo aqui agora, tu deu muito pé Tipo, vou pra grama, vou dar mais pé Não, aí tu acaba esperando mais, é menos pé Tipo, bom, 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 bom Só dá tudão de pé quando, tipo, já era, rodou Rodou, aí dá tudão Mas quando dá pra salvar é Casquinha Rapaziada, deixei meu pai dar uns rolês sozinho Saí do carro, aproveitei que a câmera acabou A bateria pra sair, deixar ele andar um pouco Vamos ver, mano, vamos ver, deixei ele praticar um pouquinho Mas as dicas que eu já dei já foram essenciais Pra ele poder melhorar a linha dele É pouca coisa que ele precisa, na verdade O que ele mais precisa é horas de pista, sabe? Ele já sabe o que tem pra fazer Ele só precisa praticar, precisa colocar em prática O que ele sabe E eu fui lá dentro só pra acelerar esse processo Literalmente isso E é isso Eita, pega Só foi eu falar errou Vamos deixar ele andar mais um pouquinho Se divertir um pouco Mas é isso daí Hoje o dia valeu Ele aprendeu bastante E a gente tem que marcar mais vezes de vir aqui pra pista Ele aprendeu bastante não Ele relembrou bastante, né? E a gente tem que marcar mais vezes de vir aqui pra pista Pra ele poder praticar, pra ele poder andar Porque é uma parada prazerosa que ele acaba nem fazendo Às vezes, por falta de tempo Tendo tanto carro na garagem Tração traseira manual E acaba nem usufruindo do que tem Então é isso Precisamos muito trazer meu pai mais pra pista Então se vocês querem isso Derrete no like Que a gente vai se programar mais vezes pra poder vir E eu tenho um sonho Eu tenho uma vontade muito grande De ainda conseguir vir pra pista aqui com ele E fazer um tandem com ele Dois carros na pista Porta a porta Imagina eu dando na porta do meu pai E ele dando na minha porta Ia ser uma parada muito louca, né velho? Se vocês querem esse vídeo Se vocês querem esse tandem aí Eu vou deixar aqui mais uma meta de like Eu não sei Eu vou deitar Vou deitar, tá ligado? Se não bater tudo bem A gente vai levar em consideração Por isso que é importante você sempre deixar O like no vídeo Demorou? Meta de like de 40 mil A meta pra andar com a minha mãe é de 30 Se bater 40 mil este vídeo aqui 40 mil likes Eu vou providenciar os dois carros Pra gente vir pra pista E fazer um duelo Uma batalha simulando um campeonato Demorou? Então é isso rapaziada Vou ficando por aqui Se curtiu Lembra do like E se inscreve no canal Não vou não perder nenhum Tamo junto Valeu e fui!